Olá, meu nome é Renato Lima, sou técnico de campo da LinkBelt e hoje vou explicar para vocês como funciona a nossa entrega técnica. Todos os produtos da LinkBelt são fabricados no Japão e com as melhores práticas industriais, aplicadas nas suas diversas linhas de produções. Nós garantimos que todos os produtos por ela vendidos são livres de defeitos de fabricação ou de montagem e é na entrega técnica que podemos conferir. Na entrega técnica são explicados todos os nossos serviços e pós-venda disponível no mercado. Primeiramente, nós entregamos o manual do operador com a sua escavadeira. Nele, contém as informações dos componentes de equipamento, as orientações de segurança, as instruções de operação e as manutenções. Além disso, explicamos ao cliente sobre a exceção de manutenção do manual do operador, intervalos de manutenção, verificações dos níveis de fluidos e os ajustes. Mostramos a importância da revisão inicial de 250 horas e orientamos o porquê é essencial realizar as revisões nos períodos recomendados pelo fabricante, conforme o manual de operação. Usando sempre as peças genuínas e realizando as suas revisões com os nossos distribuidores LinkBelt, de acordo com as políticas de garantia. Nós também sempre lemos os termos de garantia, operação e segurança e também explicamos para você a fim de que não haja nenhuma dúvida. Vale lembrar também que todas as manutenções periódicas precisam ser efetuadas pela rede de distribuidores credenciados LinkBelt. Para mais informações, acesse nosso site e entre em contato com um dos nossos distribuidores. Gostou do vídeo? Então curta, compartilhe e se inscreva em nosso canal. Se tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários abaixo que iremos te responder. Até o próximo vídeo!